Inspirado pelos filmes clássicos de ficção científica, Beyond Galaxeland é uma aventura intergaláctica de RPG 2.5D entre as estrelas. Assuma o papel do colegial Doug, conforme ele é levado para Galaxeland, um sistema de planetas com muitas atrações, em uma missão épica para salvar a Terra. É de nada para mais um videozinho. Hoje estamos aqui com Beyond Galaxeland, jogo que lança hoje, dia 24, de agosto de 2024. Joguinho de RPG, como vocês já ouviram aí na introdução, RPG 2.5D em pixel art, que eu acho linda a arte desse jogo. Foi um dos motivos que fez eu pedir a chave para ele, inclusive obrigado aos devs pela chave. O jogo já está em português, eu estou jogando no controle. Inclusive eles recomendam jogar no controle. E bora playar, né? Tamo aqui pra isso, tamo aqui pra isso rapese. Essa versão que eles me deram, eu acho, eu não tenho certeza se é a versão completa, né? Apesar que está escrito beta, eu não consigo confirmar para vocês. Então eu não sei até onde vai, né? Essa build que eles me deram mais o jogo, lança hoje, tá? Na Steam. Mais informações eu vou deixar tudo aí na descrição, né? Vambora, novo jogo. Cara, me pareceu muito interessante esse game, mano. Quando eu vi o trailerzinho dele lá no... No site. Eu achei que ia ter voz, por isso que eu parei de falar. Onde eu pego as chaves, eu... Putz, cara. Tenho que pegar esse jogo. Achei linda a arte dele. O entendimento da ordem seguida pelo universo é uma lógica em que toda a matéria pode ser compreendida. A habilidade de esperar o inesperado. Mas há um lugar como nenhum outro. Uma passagem em que as regras são quebradas e a ordem deixa de existir. E aqueles que se aventuram pela passagem... E aqueles que se aventuram pela passagem... Cara, o jogo é uma misturada de tudo que eu gosto, mano. Ficção científica, pegada cyberpunk... Futurista, retrofuturista, né? O game pegada retro, hein? Cara, tem de tudo, né? Enfim. Estou me aproximando da nave. É enorme. Sim, bem. Uma pesquisa dessa escala pode exigir uma comunidade inteira. Como não vimos que fomos longe demais. Fizeram nos acreditar que nossa bondade era maior do que a ganância. Na verdade, estamos bem longe disso. Fazendo contato momentaneamente. Estou fechando a linha. Espere. Dê-me-se de como te chamam. Não deixe que te impeçam. Eu acho que vai ter muita falação no jogo. Então eu não vou ficar falando muito. Cara, senão eu fico sem voz, tá? Acho que não tem problema por já estar em português, né? Vocês vão conseguir acompanhar. Direcional analógico. Tá. Cara, olha o visual disso aqui, mano. O ponto de salvamento. O jogo não salva automaticamente. Usa os pontos para salvar seu progresso. Observe que interagir com o ponto de salvamento restaura a saúde do grupo. Vamos salvar, né? Cara, eu curto muito o jogo com visual em pixel art. Mas com elementos modernos, sabe? Vocês curtem também? Deixa nos comentários aí. Eu acho muito maneiro. Trombadinha. Batalha por turno? Caramba, é por turno, mano. Nossa, aí já me pegou mais ainda. Nossa. Caramba, é por turno, mas eu fico apertando para o golpe. E para defender também. Ó, tem contra-ataque. Caramba, mano. Caramba, mano. Que massa. O meu... A minha câmera acho que está em cima de alguma coisa aqui, né? Calma aí. Cara, que maneiro, mano. Deixa eu só ajeitar aqui porque... Fica ruim deixar em cima das coisas. Espero que o volume esteja de buenas para vocês. O meu robôzinho é forte. Eu acho que eu vou bater no outro, mano. Usou o kit de reparo. Pontos de habilidade. Eu já posso usar a habilidade. Cara, se eu apertar na hora certa, eu consigo fazer a defesa. Aparecer o botão ali. É, agora eu não consigo defender. Quando o ataque vai... Vai aumentando os pontos de habilidade, né? Hum, tem que apertar no time certo, mano. Oi. Só sobrou trombadinha. Lí em cima é tipo um mapa que a gente tem. Isso aqui dará um ouvidos. Ativar. Pega cinema, ó. Por cinema, hein? Cara, que maneiro, mano. Terra moderna. Eu não percebi se falou em que anos passa, né? Falou? Cara, olha esse visual, mano. Foi inesperado. Direcional analógico para girar a câmera. Girar a câmera? Tá girando, tá movimentando um pouquinho só. Ah, eu sou esse personagem, ó. O Doug. Ele falou na... Na sinopse aí. Vamos usar um arco. Ele é pistolero, né? Cara, tem muito joguinho de terror, assim, também, né? Essa vibe. Acho muito maneiro. Inclusive, eu vou jogar o... Five Nights. Nesse estilo aí, o último que lançou. Eu tô com ele aqui na fila pra jogar. Ó o porquinho da Índia. Bumbum. É pra eu pegar ele? É. O pai está dormindo perfeito. Só preciso passar despercebido pela mamãe. Pera, que bonitinho, mano. Ixi. Vai tomar esse porra. Caramba, velho. Acordou já. Mordendo os tornozeiros, velho. Será que tem sistema de... Escolha de... Quer dizer, tem ali o sistema de escolha de resposta, né? Mas eu não sei se isso influencia no jogo. Não aviso nada sobre. Cadê o bumbum? Ah, tá aqui, ó. É boom de explosão, tá? Vocês vão ficar ouvindo eu falando bumbum aí. Acha que eu tô falando de bunda, né? Mas não é, tá? O velho é que é trancar o bumbum. Tá a frase aí, né? O que é isso, cara? Parou, parou. Isso é malícia. Isso é malícia. Cara, o jogo me dá a oportunidade de salvar. Eu salvo. Nunca se sabe, né? Talvez essa build que eu esteja jogando seja só a introdução do game também, tá? Então eu não sei ainda. Ué, ela vazou? Tá só o tênis dela. É impressão minha. Raptaram ela. É, o sapatinho da Rose. É, o sapatinho da Rose. O sapatinho da Rose quase fugiu de mim. Ah, cara, eu tenho que voltar. Ué. Ah, tava rolando um som de nave, né? Tava rolando um som de nave. Ai, caramba. Desculpa, gente. Apertei sem querer aqui. Corra. Correndo. Correndo. Ele vai me pegar. Ele vai me pegar. É a introdução do jogo. Aí, ó. Eita. Escorregandinho. Achei que eu ia me pegar, né? Pois é, se eu ficasse parado. Putz, será que eu ia morrer? Fiquei curioso agora. De errado com essa pessoa. Não é exatamente uma pessoa, né? Só ficou ele e o bumbum agora. Chorando. Tadinho do Doug. Tadinho do Doug. Vá para o desconhecido. Ele falou que já tinha ido ali algumas vezes, mas não tinha esse portal antes. Vá para dentro de um... Não sei. Parece que é uma nave, né? Socorro. Olha, ele está dando um stream leak. Um drone? Rememoração. Doug. Martibot. Sou o Martibot. Pleas a gente conhecer. Ah, é o que eu falei na sinopse, né? Então, esse é o Martibot. Ele é brother, né? Eu acho que ele vai jogar junto. Pirando na batatinha. Dá para perceber que o jogo não está só traduzido, né? Ele está localizado. Ali na terra logo vai acabar. Eles estavam salvando com o portal. Ah, me... Nossa, foi todo mundo de F. Bom, a gente não sabe se é verdade mesmo, né? Cara, acho que é uma nave mesmo. Ah, é o Galax Land. Dream Core. É, o começo do game eu acho que ele vai ser bem explicativo, né? Tem toda a historinha do game aí. Então vai ter muita falação. E eu sei que para muita gente isso é ruim, né? Vocês gostam que o jogo seja pauleiro o tempo inteiro, né? Mas quem está acostumado com esse tipo de RPG sabe que... Vai ter muita conversa. Caramba, eles deixaram... Eles deixaram um bumbum inteligente, mano. E com poder de fala. Com poder de fala não, né? Com fala que ele foi mais inteligente. Uma capacidade de fala, na verdade. Ele virou... Uxi! Bumbum! Ali, cara. Que maneiro. É, deveria estar falando, né? Às vezes o aumento súbito de inteligência pode ser bem traumatizante. Ele não está falando ainda, então. Acho que agora ele vai falar. Bem, é isso. Vou sentir falta de vocês. A gente se vê em breve. Ok. Bip. Bop. Bip bop? Cara, eu vi já um drone ou um robozinho falando isso. Eu acho que era no jogo do gatinho. Aquele drone que fica falando com o gato. Acho que ele fica falando bip bop. Terrios. Almanave esperando vocês. Só precisamos passar pela alfândega galáctica. Fiz uma multiferramenta. Ela tem várias tecnologias. O mais importante é o radar. Gente, vocês preferem que eu fique falando? Eu não sei, né? Eu não costumo fazer muitos vídeos assim, né? Comentando. Quer dizer, eu comento, mas não ficar lendo o tempo todo as conversas, né? Deixa nos comentários aí pra eu saber que vocês gostam. E aproveita pra se inscrever, né? Se inscreve aí. Curte. Pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo. Ah, oferece tradução universal. Puxa, óculos. Cidade interminável. É a nossa missão. Missões podem ser monitoradas ou ativá-las no menu de missões. Assim como a missão estiver ativa, o objetivo será marcado com uma exclamação dourada no radar. Missões diferentes podem ser obtidas ao falar com personagens com uma exigência. Interrogação azul no radar. É, então deve ter, né? Missão principal e secundária. E quem tá acostumado com RPG sabe que a gente tem que sair falando com todos os NPCs possíveis, né? Calma aí. O que apareceu ali que eu não prestei atenção? Fiquei falando. O robô estranho. O cara o robô vai se matar. Joybot. Vamos salvar. Se tem lugar pra salvar, a gente salva, né? O que é isso aqui? Olha, itens. Fio. Dá pra pular. O que o B faz? B não faz nada. Y. É o inventário. Cara, que bonitinho, tá? Até a rede do jogo. Muito maneira. Eu quero ver o que é os equipamentos que eu peguei, mano. Uma espada. Cara, me lembra... Realmente lembro muito os jogos antigos. Quem jogou os RPG classicão, assim. Eu quero ver aquele óculos lá, mano. Eu ganhei aquele óculos. Inventário consumíveis. Ó, temos aí. Revive um membro. Restaura. Ah, dá pra craftar, ó. Isso é usado pra... A minha câmera tá em cima, né? Eu não sei onde que eu deixo a câmera, mano. Itens de missão. Ah, itens... Eu consigo usar? Não. Multi-ferramenta. Gente, eu não sei onde é que eu deixo a minha... Minha câmera. Calma aí. Vou botar mais aqui. E aqui vai ficar em cima... Será que eu deixo do outro lado? É que tem muita coisa na tela, né? Mas aí aqui eu vou ficar em cima dos pontos de habilidade. Eu acho que vocês conseguem ver. Não vai atrapalhar, não. Aqui ele... Ah, aqui ele bate. Tá. Bora. Encontra a alfândega alienígena. Cara, absurdo, tá? Central passarela. Criatura bolhuda e estranha. Estou sempre com fome. Parece eu. Os pontinhos brancos são tudo NPC, é isso? É. Ah, tem lugar pra procurar itens. Ah, tem lugar pra procurar itens. Mas a missão tá pra cá, né? Vamos pra cá. Uma introdução do game. Talvez não tenha muita coisa aqui no início. E como eu quero apresentar o game pra vocês, eu vou tentar não me enrolar muito aqui também. E se vocês quiserem, né? Que eu traga mais o game aqui em vídeo ou em live. Deixa eu saber isso, né? Me falem aí se vocês querem ou não. Quem sabe zeramos ele em live dele. Tô sempre trazendo videozinhos novos aí, com joguinho. Até então fora do radar de muitos, né? Um também o meu, na maioria das vezes. Eu não conheci isso aqui, né? Caraca, bonitinho. Até a iluminação tem sombra, tudo, né? O bumbum não tá falando, na real, né? Ele falou que ia falar, mas não tá falando. Embarque na nave. Peraí, mas já tem outro lugar pra salvar aqui. Será que eu salvo? Eu não vou salvar, não, mano. Que bonitinho, mano. Tudo pronto? Pronto. Aqui vamos nós. Boas-vindas à Galaxy Land. Cara, será que dá pra ir pra vários planetas? Lógico, a gente não vai... Não é um Noobensky, né? Mas, tipo, eu acho que vai ter vários episódios, né? Tô controlando? Ah, não. Controla só a câmera. Cara, que bonitinho, meu irmão. Não vou cansar de falar isso. Até, rios. Até, rios. Boa sorte. Boa sorte. É Térreus ou Térreus? Eu tô lendo errado, eu acho, né? Nova cidade de Arcádia. Térreus ou Térreus ou Térreus? Não vai. O Doug tá triste, gente Olha lá Tadinho É, ele falou que eu sou um dos sortudos, né Querendo ou não, se for realmente verdade Que morreu todo mundo Eu fiquei vivo, né Tudo bem, eu vou ficar e ajudar você a se estabelecer Isso ajuda? Bom, vou colocar acho que sim, né Vai ser meu amigo robô? É claro, por que não? E o bumbum vai ficar com ciúme Sempre que eles um amigo robô Ele tá muito triste ficar o Doug Fale de ficar leste, eu vou na frente A minha espada é de madeira O bumbum fica com a pistola Ah, o bumbum é o pistoleiro, é verdade Agora eu lembrei da sinopse lá Um novo mundo Deixa eu salvar aqui Vamos salvar que estamos aqui, né Bora Penhasco de Arcadia Oeste O Arcadia, né A gente vai testar a batalha aí, ó Quase Quase Esse tipo de jogo, então Vamos colocar aí o tutorial pra vocês Os turnos são decididos pela rodada do tempo de cada membro Quando um membro do grupo estiver com a rodada do tempo cheia É o turno dele para agir Esses são os pontos de saúde do grupo O PS Quando o PS do grupo chegar a zero O jogo acaba Aqui também há os pontos de invocação do grupo O PI Mas depois veremos isso Certo, agora a coisa que fica interessante Esses são os pontos de habilidade do grupo PH Os pontos de habilidade são usados para as habilidades de jogador Que são exclusivas de cada membro A questão é que eles são divididos entre todos os membros do grupo E mudam sempre em batalha Minha câmera... não, minha câmera não tá em cima Para encher os pontos de habilidade, cada jogador tem pontos de turno No início de cada turno Os jogadores podem atacar o inimigo quantas vezes quiserem Desde que tenham pontos de turno Acertar um inimigo garantirá um ponto de habilidade PH Mas errar reduzirá dois pontos Também dá para selecionar encerrar turno Que garante a conversão dos seus pontos de turno em pontos de habilidade Ou seja, se você quer garantir uma habilidade importante Pode ser melhor encerrar seu turno em vez de arriscar perder pontos de habilidade ao atacar Último detalhe Se já começou a atacar um inimigo Mas deseja guardar os pontos de turno restantes Você pode sair do ataque pressionando cancelar Muito bem, tente usar pontos de turno para atacar o inimigo E observar como acertos e erros alteram seus pontos de habilidade Bora Aí eu tenho que apertar Igual no comecinho Errou Certo, é a vez do inimigo Quando o inimigo atacar você terá chance de defender Apenas toque em defender para começar um breve período de defesa Ao sincronizar bem a defesa o dano reduzirá bastante Errar a defesa resultará em menos dois pontos de habilidade Ou PH Não espere saber de cara quando o inimigo vai atacar na primeira vez que o vir Aprender os padrões de ataque ao inimigo pode ser a chave para a sobrevivência Então sempre preste atenção Alguns ataques ao inimigo podem causar a morte instantânea Se não forem bloqueados Outros podem ter múltiplos ataques em um turno Tá, calma aí Ataque ao inimigo pode causar morte instantânea? Vai ter inimigo que vai me matar com ataque E que sente de que ataques inimigos contra o grupo todo não podem ser bloqueados Isso é tudo por hora Mais tarde falaremos de habilidades boa sorte Defende Pô, um de dano? Ah, mas matou Ó, ganhei um XPzinho Tem mais Agora em galera, né? Curso aumentado Não sei... Mano, não sei se tem um timing para apertar Eu só estou apertando, né? Valeu Eita Ah, olha lá Lá vem Minha mãe dos bichos Só fugimos Esses humanos se metem em cada uma É cada uma Isso é raiva Eu ouvi falar Use o radar para achar passagens diante delas Use o direcional analógico esquerdo para navegar para frente ou para trás O pior é que tinha... Bom, acho que ele pegou os itens lá, né? Ah, eu posso ir, ó Tem... Os cenários têm profundidade, né? Para você acessar as coisas Então deve ter um lugar aqui Tipo, tem que prestar atenção para... Para pegar certos itens, eu acho, né? Ó Corda Corda Tem um inimigo aqui na frente Eu acho É E de novo, de novo, só o arinho Enquanto estou aqui, posso tirar fotos e verificar criaturas ou seres cientes que encontramos Ah, vai ter um, tipo, um bestiário, será? Segura o gatilho esquerdo para ativar a câmera Caramba Tirar foto Mova a zanete da câmera sobre o inimigo e pressiona o botão atacar ou aceitar para tirar uma foto Raptor filhote Ah, que legal, mano Ah, daí ele pega as info do bicho Provavelmente, igual ele falou, né? O life E... Se ele é fraco contra algum tipo de ataque Esse tipo de coisa, né? Tente se esgueirar até o inimigo quando tiver a chance Ah, pra começar a batalha Entendi Ele já começa, daí, provavelmente, tomando dano É, ele já começa com menos life Agora você pode ver os pontos de saúde do Raptor Por ter verificado e fotografado a criatura Mas Sabendo disso, é relevante sempre tirar fotos de pessoas e coisas que encontrar Observe como o Raptor já se feriu Se causar dano o bastante, o inimigo vai ser derrotado antes de entrar em batalha Isso permite coletar itens com mais facilidade de inimigos fracos Mas a experiência para o seguro de nível só é obtida por meio de batalhas Certo, vamos adiante Capturar inimigo? Doug pode capturar quase qualquer inimigo que encontrar Quanto mais ferido o inimigo estiver, mais fácil será a captura Os inimigos também possuem várias dificuldades de captura Ué, vai ver um Pokémon o negócio? É possível ver a dificuldade de captura de um inimigo no álbum de fotos do menu Após tirar a foto dele Falhar em capturar o inimigo aumentará a chance de sucesso nas próximas tentativas Certo, deixe seu PH no máximo, vá em frente e tente capturar o Raptor com a habilidade de captura no menu de batalha Habilidades Peguei, ó Pokébola Bom trabalho Observe que usar a habilidade consumiu pontos de habilidade do grupo Tá Lemos capturado ou invocações que podem ser equipadas por um membro Ah, eu posso invocar eles para a batalha Cara, que massa, mano Ele falou que qualquer bicho, né Eu posso pegar Após equipadas, invocações podem usar habilidades que são similares a feitiços em outros jogos Por exemplo, o Raptor filhote é do elemento vermelho Portanto, as habilidades dele causarão dano de fogo É, tem um sistema de... é isso mesmo que eu falei antes, viu Isso difere do ataque primário e das habilidades de Doug Ambos são físicos e não possuem um atributo elemental Então, usar o bote do Raptor de nível 2 é semelhante a conjurar fogo E vai causar muito dano em inimigo de terra ou de elemento verde Para lançar uma invocação, os jogadores devem usar pontos de invocação, PI Lembre-se de que os pontos de invocação são limitados Mas podem ser recarregados por meio de itens ou em um ponto de salvamento Para fins de aprendizado, o Raptor capturado será equipado em Bumbum A gente usar a habilidade de nível 1 da sua nova invocação Aumenta a força do membro do grupo E bom, antes de invocar seu novo amigo, não se esqueça de usar os óculos de explorador Que te dei mais cedo É para sua segurança, o raio pode afetar seus olhos Ué? Ficou de óculos? Bom trabalho Você pode conferir e equipar inimigos capturados no menu invocações Também dá para ver as habilidades da invocação no álbum de fotos Isso é útil se não tiver capturado um inimigo Mas tirado uma foto dele Além disso, invocações equipadas não precisam lutar em batalha para ganhar experiências Elas vão ganhar o mesmo que os jogadores no fim da batalha Além disso, algumas invocações precisam subir de nível antes de usar as habilidades delas Isso é tudo Lembre-se, ambos, Doug e Mumum receberam novas habilidades Boa sorte Grande corte Ah, foi Subi de nível Eu alcançei nível 2 Com um boom também Cara, que legal, mano Jogo bem completo, hein De salto duplo Ai, até pulo duplo Ah, eu devia ter dado a espadada Esqueci Ganha 2 Já foi Defendi Vamos ver Já é isso Cara, tem um monte de coisa, né O jogo é cheio das mecânicas, cara Que maneiro Penhasco de Arcadia Leste É, se eu vejo o inimigo e já dou uma lapada antes Aí já começa, né Nossa, quase matei Olha lá Ele colocou o óculos, mano Maneiro, maneiro Escama, presa Calma aí Um baúzinho Tinha aparecido O que é isso aqui? Ah, tá lá atrás Mais uma corda Tem um inimigo aqui de novo Calma Ah, eu apertei antes Errou Errou Eu não sei se dá pra ignorar os inimigos Eu acho que não, né Porque eles vêm te atacar Não percebi isso Opa, calma aí Mas tem mais coisa aqui embaixo Tem coisa lá em cima Isso sim Vou voltar Traje barato Cara, se eu colocar O traje e ele mudar ali Aqui acabou Não, vamos ver se ele ficou com roupinha Ai, não fica com a roupinha Ai, tinha que ficar com a roupinha, pô Né, tinha que mudar a skinzinha dele Calma aí, tem uma passagem Ah, tá Ixi, o Doug caiu O Doug não O Bumbum Tá vindo, tá vindo Putz, era pra ter tirado foto, mano Nossa, esqueci Esqueci do lance da foto, mano Ele era mais um bichinho, né Pra invocar Caramba, eu tirai 20 de dano Mas quando fica com pouco life eu posso tirar foto Não posso Depois já vai matar o bicho Ele já vai matar o bicho, né Tem que ser antes mesmo, tem que ser antes da batalha Ah, perdi de capturar o bichinho Cara, eu esqueci totalmente dessa mecânica Isso Ah, agora eu vou ter que... Ele cai aqui? Não Aqui vai estar, né Pô, vacilei, hein Ixi, perdi de subir Calma aí Calma Calma, calma Nem sei se era pra vir por aqui, né Esse barril quebra? Na real, acho que aqui era o caminho, mano Mas eu quero ir ali no outro caminho Tinha um negocinho ali embaixo, mano Ixi, três Se eu bati... Ah, pegue mais de um esse golpe Achei que era em um só Aí, GG Eu queria ir ali embaixo, mas agora não vou conseguir Aí, agora vai dar Vou tentar capturar quando tiver pouco life Essa aqui é quando o life tá vermelhinho Aí, ó Aí, ó Maneiro, maneiro Ah, se eu seguro direcional, ele... Ele aparece menu Aí, volta Ela tá olhando Ela tá olhando, olhando pra vocês Ué, eu tirei foto do... coisa? Foto minha? Humano Essa bestia de registro antigo Ué Não, mas tá foto do mato Não, porquinho da Índia Cara, não entendi isso aqui Sei lá Sei lá Cara, posso tirar foto de várias coisas então no cenário Interessante Chegamos na cidade, hein Arcádia Central Boas-vindas à Arcádia Não tem família? É Uma história complicada, né Já deixou ele triste de novo Obrigado Tantinho, cara Ele tá triste Tá longe da área sul Que é uma galera diferenciada Um artefato colar de energia Artefatos fornecem vários bônus ofensivos e defensivos Como realizar um contra-ataque Ou ficar imune a certos elementos Artefato recebido permite realizar um ataque extra por turno Nem se de equipar estes artefatos no menu equipamentos Tem lugar pra salvar aqui? Tem Bom Gente, é isso Vou aproveitar esse intervalinho pra finalizar por aqui Que deu quase uma hora de vídeo Achei que ia ser mais curtinho Espero que vocês tenham curtido aí o game Eu gostei bastante, cara Me surpreendeu, inclusive Fiquei vontade de continuar jogando E provavelmente vou jogar mais, né Se vocês quiserem me assistir Continuando o game Deixem nos comentários Deixa o likezinho Se vocês quiserem eu posso trazer pra live também Ou se vocês preferirem gravado Deixa aí no comentário Pô, Red, faz aí gravado Não, quero ver na live Enfim Fique a critério de vocês E eu posso trazer de volta Se não, eu vou Provavelmente eu vou continuar jogando ele em off aqui Que eu achei bem massa É isso Não tem mais o que falar Espero que vocês tenham curtido Deixa o likezinho mais uma vez aí Se inscreve E ativa as notificações Pra não perder os próximos vídeos, né E mais tarde tem live, tá Não esquece É isso, gente Fui Fui Tchau 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 Tchau